E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Sakamoto e está começando mais um vídeo aqui no Tudo X Misturado. O canal TSM voltado especificamente para o mundo do Arguile, Narguile, Narga, Nargas, Narg, como você queira falar. Recado muito importante, acesse Asagabria, não esqueça cupom Sakamoto para 5% de desconto, pagou no Pix, o boleto garantiu mais 5%, não perca tempo, acesse hoje mesmo. Vídeo de hoje vamos falar desta belezura, esse setup da El Bomber Katana que faz menção à linha Japão. E obviamente devido a minha descendência, eles enviaram para que eu pudesse contar um pouco mais dessa história e também provar deste modelo que ele é muito exclusivo. Já começo falando a respeito do Katana porque ele tem três materiais aí. Você tem o polímero de alta qualidade, você tem também o inox e algo que não é nada comum vermos em setup, sejam eles brasileiros ou internacionais, que é a presença do couro, de forma somente estética, não tem nenhuma presença deste material na questão funcional. E como o próprio nome diz, Katana faz menção a essa espada dos samurais, né, que é milenar, que é algo muito conhecido nas histórias, nos filmes, enfim, em diversos tipos de contos, tá marcado na história aí do Japão. Mas falando deste produto, eu já digo para vocês que é um setup bem grande, nós precisamos aí aqui com o auxílio de uma mesa para colocar ele e ficar numa altura decente. Ele aproximadamente do ponto inicial da sua downstem até o ponto final do encaixe do rocha, tem aproximadamente 75 centímetros. Quando você coloca uma base, ganha mais alguns saltos aí, uns centímetros aí do salto aí da base, podendo ficar em torno aí de 85, 90, depende muito do vaso que você estiver escolhendo, mas dá para encaixar tanto os de 26 quanto os de 30 centímetros. Vamos começar por baixo, falando da downstem, que já tem um difusor. Você pode usar com ou sem, tem ótimos furos, ele executa um funcionamento bem bacana, Então fica a questão de gosto, questão de barulho ou sem barulho e também da quebra das partículas de água. Chegando aqui na parte do coração, onde nós temos aí o polímero, né? Nessa cor preta, trazendo uma identidade bem assim próxima realmente da katana e também esse couro ao redor aí do coração, trazendo uma estética muito, mas muito legal, tá certo? Aí quando a gente sobe, já começa a ter a presença aí das peças de inox. Tem uma peça pequena, como se fosse um chapéu, onde é a saída do respiro e logo em cima você faz aí o quê? Você rosqueia o tubo que faz toda a conexão para chegar até o rocha. Esse tubo também é de inox e ele tem gravações a laser do início ao fim. Coisa linda! E para deixar com cara realmente aí de lâmina, você tem aí uma peça de metal na cor preta, com gravações a laser também, coisa maravilhosa que torna esse produto totalmente diferente. Mas é só o início dessa história, dessa estética muito bacana. Chegando aqui nessa região, que é conhecida como a região da guarda, você tem os furinhos, tem todos os detalhes necessários para deixar bem característico com a katana. É bem legal também porque você tem a facilidade de pegar, caso queira para limpar e tudo mais. Mas lembrando que é um setup que você usa de forma convencional. O que isso significa? Com o auxílio de uma borracha para encaixar num vaso. Ele não tem um vaso próprio, você escolhe aquele que achar mais interessante. E aqui na parte do cabo, onde o couro está muito presente, porque já começa a ter uma peça mais robusta, então ele começa a dar uma crescida na questão do diâmetro, do tamanho, de toda a sua robustez, se tornando uma peça realmente única. Olha que legal, essa parte aqui do cabo está demais, cara. E tem também um detalhe aqui, da coronha, tem essa parte aqui de inox. E aqui por dentro, a gente não sabe exatamente o material, porque não dá para ver realmente. Mas supondo que a coronha é de inox, pode ser que essa parte interna do cabo também seja. Chegamos na parte do prato. O prato tem um encaixe inferior, um encaixe superior, você rosqueando, colocando o prato no meio para que você tire esse prato facilmente para poder higienizar, para poder deixar pronto para uma nova sessão. Enfim, é algo que não é tão novo. A gente já viu em Arguines Alemães, e isso acontece aqui no caso do El Bomber Katana. O prato é bem lindo. Como essa questão da funcionalidade do prato é bem diferente, comparado para nós brasileiros, que utilizamos bem o prato, Lá fora, pela questão do roche, do controlador de calor, dos carvões cúbicos, eles não usam muito o prato de verdade para bater as peças de carvão. Então é por isso que ele tem todo um trabalho estético, também tem a gravação que combina tanto com essa parte externa aqui da lâmina, quanto o tubo que faz a passagem, o fluxo aí de fumaça para vocês. Em suma, é um arguile muito bonito. Eu considero ele mais uma peça de design muito interessante, uma construção bem legal, porque assim, se eu parar para pensar, sabendo que o inox ele tem aqui na Dallstein, é claro, mas no coração ele já é mais leve e ele vai ganhando mais peso, eu senti uma leve desproporção de peso, onde está mais concentrado aqui nessa parte próxima ao prato. Chegando aqui, ele fica mais leve. Quando você pega na mão, você sente realmente essa desproporção, esse desequilíbrio de peso. Se você estiver fumando, por exemplo, no chão, que é o mais recomendado, não vai ter problema nenhum, mas utilizando aqui numa plataforma, em algo, numa superfície mais alta, gera um pouco de medo. Mas se bem que depende muito de como é a sua usabilidade com relação ao produto. Ele vem com uma mangueira de silicone, mangueira que ela é mais curta do que as outras que eu já vi de outras marcas, não atrapalha em nada e tem aqui a piteira em inox, que faz um desenho não tão assim, um ajuste perfeito com a Dallstein, mas é uma piteira que é utilizada em outros modelos da L-Bomber. Posso fazer o deguste, Patrick Maia? Pode fazer o deguste. Dá licença. Ah, eu estou usando a telinha para ficar mais fácil de controlar o calor, porque, como você pode ver, está mais alto do que a minha pessoa, nesse setup aqui, como a gente arranjou com a mesa e tudo mais, para que vocês pudessem ver ele por completo. A puxada é leve, mas não é extremamente leve. A presença do difusor torna ele muito interessante, porque não trepida, ele consegue ter um certo equilíbrio e, ao mesmo tempo, essa quebra de águas faz com que o barulho seja mais suave. Como eu disse lá atrás, lá no início, vai muito de gosto, vai realmente muito de preferência. Bem gostoso de se degustar. O Katana realmente traz um desempenho bem interessante e esse difusor, na minha humilde opinião, é um ponto decisivo para ter realmente uma sessão tranquila, sem maiores problemas, muito pelo contrário, com pontos extremamente positivos. Mas, como eu disse para vocês, se trata de um setup muito grande mesmo e onde ele tem essa desproporção de peso. Então, vou falar a verdade para vocês. Gosto muito da estética, vou provar mais vezes esse setup. Porém, contudo, entretanto, não será uma escolha tão frequente, porque tem a parte do tamanho em si que até é difícil de lavar. Mas, como eu sou uma pessoa exigente com a parte da higiene, farei da melhor forma possível. Agora, deixa eu mostrar o respiro para vocês. O que eu pude perceber? Se você assopra um pouco mais forte, essa fumaça tende a subir um pouco mais. E se você assopra mais suave, ela vai ficar um pouco mais deitadinha aqui. Eu gostei das duas formas. Não tem uma melhor do que a outra. E ele tem uma vazão bem interessante. Quando você assopra, você não sente aquela restrição. Então, ele elimina a fumaça do vaso e fora que cria uma estética muito, mas muito bacana. Patrick Maia, falei muito, porém, contudo, você tem a sua opinião. O que você gostaria de dizer a respeito do katana da L-Bomber? Olha, não tenho muito o que dizer. Só que eu achei mesmo muito bonito. Ele tem uma estética bem apelativa. Apesar de eu também ter achado ele bem grande. E como você falou do peso, eu cheguei a segurar ele e achei um pouco difícil de manejar. porque, tendo o peso concentrado em cima, parece que ele tende a tombar. Mas assim, não aconteceu até agora. Mas é algo que deixa a gente preocupado. Eu vou deixar mais como uma peça de decoração e de coleção. Porque, afinal de contas, traz toda uma história e traz uma construção fenomenal. Eu falo que, realmente, dos arguires que eu vi, esteticamente, ele é extremamente diferente. E essa usabilidade do couro foi algo que me deixou, assim, bem animado. De falar, pô, realmente tem outros materiais que podem ser utilizados e se tornarem aí com uma estética bem legal. Eu curti. Você gostou do uso do couro? Eu achei incrível. Porque é diferente. Como você falou, a gente não está acostumado a ver. E quando uma marca vai para um lado que a gente não está acostumado, acaba chamando a atenção, né? Um detalhe que eu não poderia deixar de esquecer para falar para vocês é sobre o encaixe aí da contrapiteira que traz aí, realmente, o ímã. Então, quando você coloca bem pertinho, o ímã, ele já entende que tem que fazer a função dele e já cola bonitinho, já gruda legal. E isso é bom porque aí você não vai ter nenhum problema com borracha ou coisas parecidas. Algo que é bem semelhante que já acontece no Sultan Midi. Seja nas versões coloridas e até mesmo no Milk ou no Ink Gold. Tá certo? Acredito que eu tenha falado tudo a respeito desse setup. Eu gostei da sua construção. Vira, com certeza, uma peça de colecionador. Então, para você que é entusiasta, com certeza, realmente, passe essa impressão de ser uma peça de coleção. Para usar, eu vou deixar, assim, uma vez por semana, uma vez a cada dez dias, para ficar bonito. Para manter essa estética sem nenhum tipo de arranhão. Porque, às vezes, a sorte não está toda comigo. Aparece um azar. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande beijo, um forte abraço e fui! Fui!